O que é isso? O dia tá lindo, clima ensolarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, fé inabalável, peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca, e eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé, mas se tiver mandado, volta de ela A antena verde, pra nós embrassar, chama essa danada que tão doida pra sentar Pula lá, a tecinha vem da pista pra sarrar na cara, vida de artista todas elas querem imitar É o pouso e do ruto, tá com a chinupeito, sempre costurado com o bolso cheio de indigno Posso fazer nada, viva a vida desse jeito, arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Passando na brinde, eles mandam encostar, fala que sou ganso, mas não quero mais nada Tô na pista, na infra, é brabão pra me pegar Passando a mil, eu dou fuga até no raca Eu sei bem que essas danadas querem me dar Não pode sentar Não pode sentar Eu sei bem que essas danadas querem me dar Não pode sentar Não pode sentar Essa vida é muito louca, é, 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 e eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé, mas se tiver mandado É o pouso e do ruto, tá com a chinupeito, sempre costurado com o bolso cheio de indigno Posso fazer nada, viva a vida desse jeito, arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo É o pouso e do ruto, tá com a chinupeito, é, 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 élehem É que eu te penso di tirar É o pouso e de indigno Obrigado.